Por essa oportunidade de estarmos juntos todos os dias, todos os dias que Deus dá aqui na TV Difusora ao vivo. Isso é muito importante para mim, eu me sinto lisonjeado e toda a equipe aqui da TV Difusora também se sente lisonjeado por isso. Vamos fazer nossa oração? Estava aqui procurando um versículo bíblico e vou ler para você o versículo que está no livro de 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, 1 Epistola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim é o amor, né gente? Assim é o amor. Que a palavra de Deus possa penetrar nos nossos corações e nos dar ânimo, nos tira da aflição, que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração. Olha, aquele pedido, aquela oração que você tem feito para que a providência divina chegue à sua vida, ele está sendo ouvido por Deus. Continue na oração, continue perseverando na fé, porque não é no seu tempo, não é no meu tempo, mas sim no tempo de Deus, tá? Deus sabe o melhor de cada coisa para cada um de nós. Deus tem as providências que nós precisamos na nossa vida. E às vezes a gente não entende porque foge do nosso entendimento, tá? Tudo é no tempo de Deus e do jeito que Deus planejou para a gente. Não é do jeito que nós planejamos e nem tampouco no nosso tempo, não. É no tempo e no planejamento dele. Mas tenha certeza de uma coisa, você é vitorioso vencedor. Você é vitoriosa vencedora. Vitorioso vencedor, vitoriosa vencedora. Vitorioso vencedor, vitoriosa vencedora. Ergue a sua cabeça, olhe para os céus, fale com Deus. Não baixe a sua cabeça, não desanime, siga em frente, siga em frente. Não desanime, não baixe a sua cabeça por nada. Qualquer que seja o seu problema, não desanime, não desanime. A gente não é desse mundo aqui não, a gente está aqui de passagem. Não desanime, não deixe o desânimo ganhar a sua vida. Não desanime, ergue a cabeça, olhe para os céus, porque o que é seu está guardado no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o melhor na sua vida, independentemente do problema que você possa estar passando. Todos nós temos problemas. Você tem os seus, eu tenho os meus. Nossa equipe aqui, cada um dos membros aqui da nossa equipe tem os seus problemas. Todos nós temos os problemas que são peculiares aqui à nossa vida, inerentes aqui à nossa carne, à nossa passagem nesse plano. Não desanime, não desanime, não desanime. Porque o seu Deus é o Deus do impossível, é o Deus de todas as coisas. Amém. Receba a sorte do Senhor. Vamos lá, hoje é segunda-feira, 27 de junho de 2022, nós já estamos no ar com o nosso Bandeira 2. E olha, na edição de hoje, nesse comecinho de semana, você vai ver aqui, aqui, hoje no Bandeira 2. Homem assassinado após invadir e tentar assaltar a residência na Vila Pedro Brito, lá na cidade de Bacabal. Tem mais, tem mais. Homem é conduzido para a delegacia por agredir os próprios familiares, estava tocando terror com os próprios familiares. Esse caso aí aconteceu lá em Codó. A gente vai trazer daqui a pouco todas essas reportagens aqui no Bandeira 2. Vamos girar com os nossos super-heróis, nossos meninos do Bandeira 2, para que a gente possa saber as ocorrências do interior do estado. Repórter polícia da região dos Cocais, de Caxias. Paulo Negrão, de Imperatriz, da região Tocantina, região sul do oeste de Maranhense. E aqui, da região metropolitana, o meu parceiro, o meu amigo, o meu irmão, Bial Mendes, que começa trazendo essas informações da nossa região metropolitana e parte do interior. Bial, bom dia. Bom dia, bom dia, Júnior, bom dia, Paulo, bom dia, polícia. Aqui em São Luís, muita confusão nos arraiais, viu, Júnior? Briga para tudo quanto é lado. Porrada, pancadaria, quebra-quebra, assalto a ônibus com registro na sexta-feira, registro também no sábado. Uma morte registrada no arraial lá da cidade do Operário. O rapaz foi espancado até a morte. Na verdade, ele foi lixado, de acordo com a polícia, por uma facção. E vou falar também no interior do estado, onde uma pessoa perdeu a vida porque não deu o troco da droga. Ele teria saído para comprar droga, faltou 10 reais, pelo menos é o que diz as investigações. Mas como ele não devolveu os 10 reais para quem mandou ele comprar droga, ele acabou sendo morto. É já que eu trago os detalhes. Obrigado, Bial, obrigado. Vamos à região dos cocais com o meu amigo Gladstone. Fala, meu oficial, o repórter polícia. Olha, meu povo! Bom dia, Júnior Buquerque. Bom dia, meu amigo Bial em São Luís, o Paulo Negrão em Imperatriz e a todos que acompanham esse fenômeno de audiência, que é o Bandeira 2 em todo o estado do Maranhão. Olha só, Júnior, isso que você mandou aqui em Caxias também foi macabro. O homem foi preso por ter matado a ex-esposa. Daqui a pouco eu trago as informações e teve mais duas mortes aqui nos bairros de Caxias. Daqui a pouco eu trago tudo em direitinho, a informação completa na hora. Bem, nosso querido repórter polícia. Agora vamos à Imperatriz com o nosso amigo Paulo Negrão, que traz as ocorrências da região sudoeste maranhense. Negrão, bom dia, meu companheiro. Muito bom dia, Júnior Buquerque. Bom dia ao repórter polícia, ao Bial Mendes e a todos os nossos telespectadores. Olha, Júnior, nós vamos destacar agora que nós tivemos um caso em que uma mulher acionou a polícia, né? Já que o marido foi esfaqueado em casa, estava ela, o marido e um colega dele e fazendo uso de entorpecente e ele acabou sofrendo uma perfuração. Daqui a pouco a gente traz os detalhes, foi vítima de tentativa de homicídio. Na BR-010, ali na altura do povoado, digo, do Riacho Barra Grande, um condutor de uma motociclista também sofreu um acidente e a gente esteve lá. Já, já eu tenho os detalhes. E além, é claro, de outras ocorrências do final de semana, ônibus que tombou aqui transportando brincantes de arraiás e outras ocorrências que movimentaram o plantão central da Polícia Civil. Obrigado, Negrão. Daqui a pouco os nossos apresentadores do Bandeira 2 voltam com as informações, cada um da sua região, tá? Olha, troco de R$ 10,00 na compra de droga é motivo de assassinato do interior do Maranhão. R$ 10,00. R$ 10,00. Homem é conduzido para a delegacia de Bacabal após agredir a esposa ao encontrar ela bebendo com outro homem. Ora mais. Mas se ela é ex, não tem chifre, né? Se é ex... Pois é. Ex-mulher. Tá dizendo aqui a reportagem... Ai, não é ex não, pai. Ela é atual. Ih, aí... Ih, rapaz. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Eu pensei que fosse ex. A Mayra tá me dizendo aqui que não é ex não, é atual. É atual. Aí o cabra ficou com raiva, se chateou, né? Chocante. Mas olha, vamos entender. Vamos ver pela perspectiva boa, né? Ela foi beber com um amigo. Mulher não pode ter amigo, não, é? É mesmo, é? Mulher não pode ter amigo, não. Hein? Pode ou não pode, voador? É verdade. Amigo. Foi sair, bater um papo, tomar uma serva, né? Tomar uma verdinha, né? Rapaz, às vezes gosta de uma verdinha no final de semana, né? Foi tomar uma serva lá com o amigo. Só que o cara não gostou, né? O cara não gostou, encontrou ela lá bebendo com outro homem, né? E a Mayra tá me dizendo aqui que a bebida era em casa, né? Era na casa dela. É o que lute. Levou o cara pra tomar lá uma serva, né? Uma pinga. E aí o cabra encontrou e não gostou. Já, já a gente vai entender esse caso. Já, já. Já, já. E aí tem a sua participação pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram. Que você pode aqui compartilhar suas mensagens. Enfim, pra gente fazer o programa juntos, tá? Tá aqui o telefone 991 96 86 22. Bandeira 2 de hoje tá no ar. Hora certa, Junão. Meu xará, 6 horas e 11 minutos. Meu xará que tá no comando ali atrás do áudio. Nosso xará, meu amigo Júnior. É verdade. Olha, clique pra foto, pra página do homem. O homem tá lá no Rio de Janeiro passeando, né? E aí gosta de ver tudo bonito. Tá por lá, tá passeando lá. Passando uns dias lá com a patroa, passeando. Olha, traz aqui, aqui, Jonathan. Na câmera do voador. Troco de 10 contos. 10 reais. 10. 10 reais. 10 reais. 10 reais. Na compra de droga motivou a morte de um cara lá no interior do Maranhão. Aqui no interior do nosso estado. Quem tem pra gente os detalhes é o repórter Bial Mendes. Mais informado do que esse aqui, duvido, na nossa região. Vai, Bial. Pois é, Júnior. Foi no borvoado Garrida, no município de São Vicente de Ferre. Dois jovens estavam conversando, estavam em um local e um pediu para o outro comprar drogas. Pelo menos a informação foi repassada pela polícia. O rapaz foi comprar e teria que trazer um troco de 10 reais. Quando quem mandou comprar a droga não recebeu esse dinheiro, ele teria golpeado, portanto, a vítima no tórax e também na garganta. Leandro Costa Serqueira, popularmente conhecido como Léo, de 30 anos, foi encontrado morto lá no povoado Garrida, região da Baixada Baranhense, São Vicente de Ferre, exatamente por não ter devolvido os 10 reais da compra da droga. Leandro Costa Serqueira estava na companhia de Denilson Nunes Moreira, de 26 anos. Os dois seriam usuários de drogas. Léo supostamente deu dinheiro para o compasso a comprar o entorpecente. Depois a vítima pediu troco no valor de 10 reais. Houve a discussão que evoluiu para o crime com golpes de faca. Ainda de acordo com informações, o Denilson, que golpeou o Léo, sofreria de transtornos mentais e a vítima tinha passagem pela polícia. Após os procedimentos cabíveis, o Denilson acabou sendo apresentado lá no plantão de polícia, foi ouvido pelo delegado e teria confessado, teria dito que o motivo foi isso. Foi por conta do troco. Mas as pessoas que conhecem ele disseram, não, ele sofre de problemas mentais e isso vai ser investigado aí pela polícia. O certo é que o rapaz perdeu a vida e o corpo foi encontrado lá no povoado Garrida. Júnior. Muito obrigado pelas informações, Bia. Obrigado, meu companheiro. Olha, atenção, são os últimos dias para você aproveitar o São João do troca-troca nas lojas Santa Maria, viu? Troca-troca para que você possa trocar o seu colchão velho, o seu colchão usado, o seu fogão velho que não acende mais, né? Você pode trocar por um novinho e parcela toda essa linha de fogão estofado em 10 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio lá das lojas Santa Maria. O maior arraiar de preços baixos de verdade você só encontra na loja Santa Maria. Você está esperando o quê, hein? São 17 lojas abertas, bonitas, né? Com o povo educado. Pense num povo educado, cordial, cordeiro, receptivo. Essa família das lojas Santa Maria, viu? Sempre tem uma loja Santa Maria perto de você. Olha, linha de estofado, cama box, colchão. Você parcela tudo em 15 vezes. 15 vezes nos cartões de crédito. Gente, é bom demais. Ofertas maravilhosas nas lojas Santa Maria. Tem roupeiro, seis portas, três gavetas, 67 mensais. Tem cama box para casal com molas ensacadas, 106 mensais. Amário para cozinha em aço, seis portas, 75 mensais. Loja Santa Maria, a loja da sua família. Gente, são 22 anos realizando sonhos. Loja Santa Maria, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Aqui, Jonathan, ó, aqui e aqui no Marco Leite. Homem apontado como autor de feminicídio contra a ex-companheira no bairro Volta Redonda. É preso lá na cidade de Caxias. Quem conta pra gente os detalhes é o nosso oficial, repórter polícia. Fala, graduado, continência para essa autoridade. Olha, meu povo, mais uma vez, bom dia, Júnior Buquerque. Bom dia a todos que acompanham o programa Bandeira 2. Pois é, Júnior, esse fato aconteceu na madrugada de sexta para sábado, aqui no bairro Volta Redonda. O ex-companheiro pegou a ex-mulher dele, praticou feminicídio, ele atingiu ela com a facada no abdômen. A polícia fez diligência e aí não deu outra, encontrou ele, ele confessou o crime e agora vai pagar pelo crime de feminicídio e já está no presídio aguardando a audiência de custódia. Eu fico por aqui, eu volto daqui a pouco direto do estúdio do Bandeira 2, Caxias. Obrigado pelas informações, polícia. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, deixa eu falar para você do Bolão da Sorte. Bolãodasorte.com é o bolão que mais cresce em todo o Brasil, onde você pode fazer suas apostas se divertindo, assistindo jogos. É isso mesmo. Como assim, Júnior? Ora, como assim? Você vai assistir, por exemplo, o jogão de bola ontem que teve entre o Fluminense e o Botafogo. Jogo em que o Fluminense ganhou de 1x0 e eu acertei o placar. Eu apliquei, eu apostei no Fluminense. 1x0 foi exatamente o placar que deu o jogo ontem na rodada do Brasileirão. Você também pode fazer sua aposta e faturar com o Bolão da Sorte. É simples, é rápido, é fácil. Você pode botar no navegador aí do seu telefone, lá no navegador, para você acessar a internet, você bota o site do Bolão. Como é que é o site, Júnior? Bota tudo junto lá. Bolãodasorte.com, dá um enter, você vai cair, abrir a página do Bolão e já fazer suas apostas. Ou se não tem o cadastro, você vai fazer o seu cadastro lá na hora. Júnior, mas eu quero fazer online, online, acessar aí através do QR Code. Está aqui o QR Code, fácil, fácil, e eu vou mostrar para você. Jonathan, já dá para botar na tela lá o QR Code? Está aqui, você está vendo aqui esse QR Code? Está vendo aqui? Vou mostrar para você como é que faz, mostra aqui ao vivo como é que faz. Tira esse da tela aqui, Jonathan, deixa só esse aqui que é para as pessoas não confundirem. Vamos lá, você vai abrir, pronto, está aí, está aqui o QR Code bonitão, né? Você vai abrir a câmera do seu celular, então vai lá, abriu a câmera do seu celular, abriu a câmera, está aqui a câmera aqui, né? Pronto, aí ó, você está vendo que logo que apareceu, já apareceu aqui o link, ó? Já apareceu o link, ó, aqui amarelinho. Clicou no link, papai? Já vai direto para o site do Bolão da Sorte. Agora é só fazer o seu cadastro, está aqui, ó. Abriu, aí você faz o seu cadastro. Põe o CPF, põe o seu primeiro nome, sobrenome, sua data de nascimento, e aí, número de telefone, bota seus dados aqui, e aí abre a sua conta. Depois da conta aberta, um abraço. Você vai poder fazer suas apostas de 2, 4, 5, 10, 20. Se você fizer, nesse primeiro acesso que você fez, se você fizer lá no campo promocional, no campo promocional, utilizar a frase Vem Pro Bolão, se você fizer aí esse cadastro utilizando a frase Vem Pro Bolão, na sua primeira aposta, o Bolão dá um bônus de boas-vindas de 100% para você. Júnior, o que é esse bônus de boas-vindas de 100%? O que é, Júnior? Me fala, por favor, eu falo para você. Se você, nesse primeiro acesso, depositar R$ 2,00 via Pix, o Bolão dobra para R$ 4,00. Se você botar R$ 50,00, o Bolão dobra para R$ 100,00. Se você botar R$ 500,00, o Bolão faz o quê, Júnior? Dobra para R$ 1.000,00. Dobra o valor que você botar em créditos para você passar a jogar no Bolão da Sorte. E aí você pode jogar em campeonatos nacionais, campeonatos estrangeiros. Você pode jogar à vontade. No primeiro acesso, você botando no cadastro, vem para o Bolão, você ganha em dobro a possibilidade de jogar, porque o Bolão dá de bônus de boas-vindas, 100% dobrando o valor que você botar em Pix. Está certo? Bolãodasorte.com para que você possa ganhar dinheiro jogando no Bolão. Está aqui o link, fio. Está aqui o link, ó. Está aqui o link, ó. Aponte a câmera aí para você fazer o seu cadastro. Roda o VT, Mayra. A emoção é grande quando a bola vai rolar E eu não perco o tempo, vou correndo apostar Com Bolãodasorte.com é só torcer Se tem bola na rede, tem mais chances para vencer Vem, 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 vem apostar Com Bolãodasorte.com quero ganhar Vem, vem, vem apostar em vencer É rápido e seguro, é só apostar em torcer Bolãodasorte.com Bolãodasorte.com Nosso parceiro aqui no Bandeira 2 Aqui, Jonathan, ó. Vamos lá, Imperatriz? Encoste aqui, meu filhinho, encoste aqui, encoste Vamos trazer aqui o Paulo Negrão com as ocorrências da região sudoeste maranhense Negrão, com você, meu companheiro. Bom dia. Muito bem, Júnior. Ontem, entre algumas ocorrências que foram registradas e atendidas pela Polícia Militar encaminhadas à central de flagrante o destaque aqui é para um caso de tentativa de homicídio registrado ali na área do bairro Mercadinho mais ou menos próximo da antiga rodoviária A comunidade denunciou que um homem havia sido esfaqueado uma tentativa de homicídio havia sido registrada lá no local A diligência foi feita para lá E aí você vê o momento que o SAMU já está atendendo Esse homem de shorts, sem camisa saindo da casa, amparado pelo socorrista do SAMU a vítima dessa tentativa de homicídio E essa senhora mais atrás de camisa de blusa vermelha é a companheira dele Ela denunciou que ele estava fazendo uso de entorpecentes com colegas E aí esse desentendimento gerou essa situação Só que, mais tarde, depois dele ter sido socorrido veio uma outra informação que acabou colocando ela como autora dessa tentativa de homicídio E aí ela foi apresentada Esse é o momento que ela chega na Polícia Civil na Central de Flagrantes porque ele disse que ela foi a autora da tentativa de homicídio Já já nós temos a reportagem completa às 6h30 para o Bandeira 2 local Na Rodovia Federal BR-010, a Belém, Brasília Um acidente registrado Um motociclista que estava trafegando retornando do povoado de Boia Provavelmente bateu em um buraco perdeu o controle da moto e foi lançado ao chão Bateu a cabeça Sangrou bastante A Polícia Rodoviária foi acionada A SAMU também E ele foi removido para o Hospital Municipal onde deu entrada ontem por volta das 19h45 Veículos de terceiro não foram localizados A própria Polícia Rodoviária não conseguiu entender no primeiro momento a dinâmica do crime E aí é o momento que os parentes e amigos estão levando a moto dele Ela está derramando, vazando combustível Então essa é uma situação também registrada no plantão de ontem Já já, reportagem completa às 6h30 para o Bandeira 2 local Ótima semana para todos nós Juninho está indo embora, hein Albuquerque? Pois é, rapaz O mês juninho está indo embora Mas o Nosso Arraiá está pegando fogo aqui Obrigado pelas informações Muito obrigado, meu companheiro Nosso Arraiá está uma festa Ontem eu fui para o Nosso Arraiá Que legal A organização Tudo muito bonito Apresentações dos bois Ontem eu vi o Novilho Branco Ontem eu vi o Novilho Branco se apresentando no Golden Shopping Calhau no Arraial Do Golden Shopping Calhau e da Difusora Tá? Muito legal Muito legal Olha, um homem assassinado após invadir e tentar assaltar a residência na Vila Pedro Brito em Bacabal Quem tem as informações para a gente é o André Luiz Bota na tela, Ivone A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Rua Santa Tereza no bairro da Vila Pedro Brito mais precisamente aqui por trás do Projeto Madre Rosa aonde um homem foi encontrado morto aqui nessa localidade De acordo com informações esse homem aí possivelmente o Dimazinho como é conhecido foi roubar em uma residência aqui e alguém acabou o matando acabou tirando a vida aí do Dimazinho você acompanha aqui a polícia civil já se encontra aqui no local algumas pessoas também aqui acompanhando toda essa situação viu gente foi encontrado aí alguns golpes de facão no corpo aí do Dimazinho como é conhecido aqui na cidade de Bacabal e o que chama atenção aqui você acompanha aqui em cima da casa tem um botijão de gás a hipótese mais forte é que o Dimazinho estava roubando aqui mesmo nessa residência quando foi assassinado aí olha só o botijão aí meu telespectador ainda ficou aqui em cima no telhado como vocês estão acompanhando acho que no momento aí que o Dimazinho estava fugindo na fuga ele acabou sendo surpreendido aí e acabaram tirando a vida dele no momento que ele estava roubando aqui nessa residência essas são as informações por circunstâncias e características ele tentou um botijão aqui em cima ele disse que ele travou uma luta corporal com o proprietário da residência e aí na luta ele levou a pior já sabe o nome do proprietário estamos levantando aqui já olha só vamos mostrar aqui com certeza houve essa luta corporal aí do Dimazinho com o proprietário da casa a informação que o proprietário ainda foi ferido mas o Dimazinho foi que levou a pior nessa situação toda é o Dimazinho foi que dançou na situação dançou dançou e morreu morreu dançou vamos a Caxias meu oficial já deve estar a postos aí já deve estar no ponto para apresentar o bandeirador já está olha aí mas é muito bonito viu bicho vou te dizer é um cabo elegante vai polícia pois é Júnior mais uma vez bom dia já estou aqui no estúdio do Bandeira 2 onde hoje tem vários destaques porque Caxias teve três assassinatos aquela que eu falei agora há pouco do feminicídio teve um rapaz que foi morto a tiros lá na Vila Paraíso aqui no bairro Vila Paraíso e o outro aqui no lixão lá no bairro Tezduro estas e outras informações já já tem várias aqui tem coisinha bagunça rapaz não gosta nem de falar daqui a pouco eu volto ao vivo aqui do Bandeira 2 e para você um abraço e até amanhã a todos muito bem polícia sinta-se abraçado também viu toda a nossa equipe aqui abraçando você para você ficar bem abraçado bem acolhido viu um abraço aí para você forte vou dar a tua cara com a lira isso é menino bonito rapaz isso é menino isso é menino traquino isso é menino malino esse aqui é menino malino é malino é malino eu vi eu estava lá eu fui lá isso é menino traquino mas é gente boa gente boa tua mãe não te vende não bichinho vai fazer uma visita vai fazer uma visita aqui é maero ele vai visitar aqui a gente vem visitar a gente filho vem visitar a gente aqui vou eu vou aí eu vou aí próximo mês eu estarei aí muito bem você é menino malino mas é gente boa é gente boa mas não é a casa obrigado polícia obrigado esse é o nosso bandeira 2 um abraço até amanhã a todos depois do intervalo comercial tem repórter polícia ao vivo para toda a região dos cocais com bandeira 2 e o meu querido amado irmão Paulo Negrão para a região sudoeste para a região sul para toda a região Tocantina com bandeira 2 já já ao vivo eu vou ao intervalo e volto já de volta ao vivo aqui com bandeira 2 de volta ao vivo com o nosso bandeira 2 deixa eu ver aqui deixa eu mandar um abraço aqui um alô para o Mendes da oficina lá na Guajajara Mendes meu amigo Mendes é o Arthur lá na Guajajara um abraço meu irmão fica com Deus você e toda a sua família manda um abraço aqui para quem está com a gente no arroba JR Albuquerque deixa eu ver aqui se se a se a se a nossa internet segura né deixa eu ver aqui vamos lá tá aqui vamos lá deixa eu mandar um abraço aqui para quem mais meu Deus do céu para o Breno para o Tião Tião Sá para o José para a Débora todo mundo aqui curtindo o bandeira 2 para a Quilca a Quilca é nossa nossa telespectadora que todo dia está aqui com a gente nos prestigiando muito obrigado minha amiga muito obrigado mesmo a Cristina também está aqui muita gente bonita aqui com a gente no bandeira 2 ao vivão ao vivo olha você vai conferir agora as ofertas do mês junino do Arrasta Pet Terra Azul gente está acabando o mês né mês de junho está indo embora está indo embora lá você encontra na Terra Azul ração chanin para gatos 10 quilos a partir de R$99,90 antipulgas pulga carrapato só só de caixa de 1 ou 3 comprimidos tá R$64,80 você compra a partir de R$64,80 tem granulado pro gato pinus quase 2 quilos dá 1,8 quilo de granulado de R$17 R$5,00 se vai pagar adubo NPK 1 quilo de R$20,75 R$14,90 orquídea essa bonitona aqui R$85,00 não R$59,00 conjunto para jardinagem está aqui de R$49,90 não R$39,90 ração para cavalo está aqui a ração para o cavalo você pode encontrar ração para cavalo ração para jabuti ração para peixe ração para cachorro para gato tudo o que você precisa se encontra na Terra Azul e pague em 10 vezes sem juros durante este mês de junho que está acabando está acabando aproveite Terra Azul faz parte da natureza faz parte da sua família nossa parceirona aqui do Bandeira 2 Timonense que estava desaparecido foi encontrado morto no Rio Parnaíba no meu querido e amado Rio Parnaíba o Rio lindo sofre de assoreamento mas é lindo demais pois bem o Timonense foi encontrado morto lá no Parnaíba Bial Mendes tem pra gente as informações dessa ocorrência Bial pois não Júnior Balbino de Almeida ele estava desaparecido desde a última sexta-feira e foi encontrado morto às margens do Rio ontem depois que populares chegaram naquele local recebendo a informação de que haveria o corpo de um homem lá às margens do Rio o corpo dele foi encontrado por populares na zona rural de Timon povoado Piranhas a família e amigos procuravam e chegaram inclusive a divulgar fotos em redes sociais pedindo informações fazendo uma campanha ainda não há uma conclusão sobre o que teria ocorrido com ele que tinha 33 anos de idade de acordo com informações de fontes ligadas à polícia local há quase certeza que se tem até agora de que ele não foi assassinado Balbino Almeida era ex-funcionário da empresa de distribuidora de material de construção é claro que a polícia vai continuar com as investigações para elucidar como que aconteceu a morte do senhor o certo é que como eu disse uma campanha foi feita nas redes sociais na tentativa de encontrar o homem com vida mas infelizmente populares acabaram localizando ele na zona rural as margens do rio lá no município de Timon no dia de ontem Júnior obrigado pelas informações meu companheiro obrigado Bial obrigado olha o homem invade a residência e leva dinheiro motocicleta e ferramentas na rua Rui Barbosa lá no município de Bacabal a gente tem a reportagem a Ivone vai botar agora na tela do Bandeira 2 a nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na rua Rui Barbosa no centro da cidade de Bacabal aonde a nossa equipe foi acionada até essa residência que vocês estão acompanhando nas imagens por número 704 essa residência aqui foi alvo da ação de bandidos que invadiram aqui a casa e levaram aí a motocicleta levaram ferramentas e também levaram uma quantia em dinheiro aqui do Janiel morador aqui da residência a nossa equipe vai entrando aqui agora e nós iremos conversar aqui com o Janiel pra dar mais informações a respeito desse arrombamento aqui nessa residência Janiel como foi essa situação aí Janiel fala pra gente 6 horas eu levantei aí eu saí lá fora não vi a moto aí o portão tava aberto só que ontem à noite eu deixei o trancado o cadeado lá mas a porta do meio ficou aberta com a chave pendurada né aí a gente foi dormir acabei me esquecendo a porta do meio aberta aí eu saí fora aí eu voltei aqui achei a minha carteira bem aqui ó nesse local eu não costumo colocar ela aqui eu coloco ela aqui no ninjo aí abri tava sem o dinheiro aí eu voltei ali onde fica as ferramentas no canto a caixa de ferramentas levaram a caixa de ferramentas levaram as ferramentas e a moto né e a moto justamente levaram a chave da casa e a moto você foi até na delegacia já fui lá na delegacia duas vezes aí pediu que era pra vir ali pra moça fornecer a imagem pra gente né ela ligou pro rapaz e vai vir fornecer se ele tiver fugido pra lá a gente vai encontrar negócio pra cá é mais difícil com certeza pulou o muro ali pulou o muro ele pulou o muro porque eu tenho certeza que eu fechei o cadeado da porta da frente lá esqueci e ficou aberta no meio é rapaz disse que fechou com o cadeado mas não tem jeito rapaz pra ladrão eu vou dizer uma coisa viu impressionante mas a polícia tá de olho cuidado cuidado que a polícia tá em cima cuidado que a polícia tá em cima olha eu digo desde de quando eu entrevistei aqui os coronéis Emerson e Aritanã vieram aqui os dois estiveram aqui do meu lado e desde esse dia eu aviso aqui são capacitados qualificados de rua conhece tudo cuidado com a gestão desses dois coronéis aí cuidado são operacionais muito cuidado porque aí é competência de sobra de sobra de sobra perícia de rua conhecimento técnico polícia não tá de brincadeira não cuidado inclusive com a audácia que muitos têm de querer trocar tiros com a polícia cuidado 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 quem avisa amigo é meus amigos olha vou apresentar pra vocês a loja que é um charme que é um mimo que é um show é um espetáculo de oferta de produto de qualidade de bom preço de atendimento show de bebê coab dona Kate foi lá é cliente da show de bebê coab mas foi lá pra dar pra gente todo o ar da graça na visita que ela fez essa loja maravilhosa dona Kate a maternidade é algo divino e disso eu entendo e é por isso que eu tô aqui nessa loja que é show show de bebê coab um verdadeiro show no atendimento produtos e marcas aqui o show também é no preço e na forma de pagamento aqui na loja show de bebê coab você encontra da chupeta ao quartinho do seu bebê todo montado tudo isso porque nós mamães e os nossos bebês merecemos merecemos um verdadeiro show de bebê coab de bebê coab ali na Jerônimo de Albuquerque ao pegado ali colado com a feira da coab loja ampla bonita muito bacana show de bebê coab no instagram arroba show de bebê coab tudo junto tá você evitar o instagram da show de bebê coab aqui Jonathan câmera do meu amigo Marcos Leite a polícia prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em roubo a estabelecimentos segundo o último registro os criminosos levaram cerca de 370 mil reais em joias de uma loja dentro de um shopping center aqui em São Luís roda o VT deixa eu ver o Ivan na coletiva os delegados falaram sobre o caso de um casal que foi preso por um roubo em uma tentativa de roubo no dia 2 de abril os criminosos levaram cerca de 370 mil reais em joias de uma loja dentro de um shopping de São Luís o mesmo grupo criminoso tentou roubar a mesma joalheria só que em uma loja de rua no bairro da Coab uma terceira pessoa com participação nos dois crimes está foragida já está identificado porém ele está ainda na condição de foragir da justiça estamos realizando diligências no intuito de localizá-lo mas ainda não foi possível saber seu paradigma em apenas 5 dias a polícia civil confirmou que somente na região metropolitana 18 pessoas foram presas o delegado geral passou detalhes ainda da prisão de um criminoso do Ceará que estava escondido na cidade de Chapadinha no interior do Maranhão com o preso conhecido por jacaré ou pica-pau a polícia apreendeu armas de fogo munições granadas coletes balísticos rádios de comunicação e veículos a gente está investigando porque se ele vier só para se esconder mais natural que ele tenha sem nenhum flagrante vamos dizer assim e com esse armamento muita munição carregadores como eu falei com prolongadores é coisa mesmo para ficar crentes granadas ainda no interior do estado na cidade de Bacabeira três suspeitos foram presos de assassinar um homem e enterrado em uma cova rasa a polícia tinha informação desse obscílio mas não tinha o corpo para comprovar a materialidade e em decorrer das investigações chegou a ocorrida com a prisão dos autores e eles estavam com o corpo do estado olha sobre esse último caso citado na coletiva coletiva essa realizada pela polícia essa que você acabou de ver aí nós vamos divulgar agora um vídeo em que o delegado titular de Bacabeira e sua equipe conseguiu lá identificar o local exato em que o corpo da vítima foi enterrado a gente tem o relato do delegado bota da tela Ivone confirmamos realmente está aqui o crânio crânio em rasa que está aqui vamos concluir o procedimento chamar agora a perícia e entregar aqui os gestos mortais para a família da vítima para fazer o interno um interno indica indica aí para a gente onde foi o local exato da execução só vai apontar o local exato da execução vamos lá acompanha aqui para a gente mostrar aqui o local exato vamos aqui mostra aqui o local exato da execução ele está mostrando que a gente foi o local em que a vítima foi executada e arrastada até ali o local da colra de fato as imagens lá da execução porque o que acontece a facção executou a vítima e gravou um vídeo e divulgou na rede social da facção e o mato realmente é compatível aqui o mato lá que aparece na filmagem no momento da execução é compatível o mato baixo de maneira que ali foi já demonstrado que cata esse grano de uma cova onde há restos mortais de ser humano e agora vamos só finalizar aqui convocar a perícia e dar continuidade no trabalho polícia trabalhando né polícia trabalha trabalha forte trabalha sério de forma séria eu quero aproveitar essa oportunidade dessas reportagens essas duas últimas tanto essa que mostrou o delegado lá na operação mostrando o local da execução quanto da coletiva de imprensa aproveitar e convidar para vir aqui no estúdio bater um papo com a gente o meu querido Jair de Paiva Júnior delegado Jair de Paiva sinta-se convidado a vir aqui no estúdio Bandeira 2 essa casa está de portas abertas então você é nosso convidado para vir aqui falar dessa gestão falar sobre sobre a responsabilidade que assumiu a frente da delegacia geral de polícia a frente dessa corporação toda Jair de Paiva é delegado geral é um companheiro de muitos anos nós conhecemos há pelo menos 20 anos eu e o delegado Jair numa ação lá em Parnarama lembra disso né Jair sinta-se convidado a estar aqui vou pedir para Mayra Mayra entrar em contato com o doutor Jair de Paiva e convidá-lo mas já está sendo feito aqui o convite ao vivo para que o doutor Jair de Paiva venha aqui para a gente bater um papo né é isso agora uma notícia incrível para você que consome bastante internet você que gosta como eu de utilizar muita internet a Estrelas Internet está com planos de hiperfibra a partir de 400 mega por um preço que você pode pagar só 99,90 acredite menos de 100 reais e você pode ter também dois ou três quatro roteadores e aí optar pelo plano de 700 mega pagando menos de 200 reais eles têm a tecnologia Wi-Fi Mesh que você pega a partir de um ponto em todo o estabelecimento em toda a sua residência tá é muito legal é internet que segura que não cai e que você pode fazer com segurança o seu download de stream de foto de vídeo tá certo para contratar Estrelas você pode ir até a loja física que fica ali na avenida Contorno Norte com a Track 4 ou chamar no zap 3237 4293 aqui temos o QR Code para você conhecer o site da Estrelas Internet e se maravilhar com todas as ofertas que essa potência tem para você Estrelas Internet Traz aqui ô Jonathan Eu faço isso aqui em casa a mulher disse para eu não cuspir o óculos diz que eu estou cuspindo o óculos que coisa né que chocante gente ó dois estudantes do ensino médio que praticavam assaltos no centro lá de Caxias foram atropelados por uma das vítimas que estava em um veículo um dos assaltantes que é aluno do terceiro ano teve fratura nas pernas e perdeu muito sangue o compasso aluno do primeiro ano dois estudantes ficou com escoriações pelo corpo pelas informações que nós recebemos da polícia a ação criminosa e o atropelamento ocorreram nas proximidades da escola lá onde eles estudam a polícia prendeu bolsa que eles subtraíram das vítimas né e uma ambulância do SAMU esteve lá para levar os dois assaltantes a uma unidade hospitalar rapaz as imagens que eu recebi no meu WhatsApp são terríveis tem essas imagens aí né a gente está cobrindo em respeito a você porque são imagens fortes o cabra tacou o carro por cima do outro lado do assaltante quebrou a perna dele ficou igual um compasso a perna do cara quebrado ele estava para um lado e a perna estava para o outro mas vai roubar né vai roubar vai roubar os estudantes não que justifique a ação do rapaz que atropelou os assaltantes é verdade não que a gente queira que justificar mas querer se interessar só pelos estudos é querer roubar as coisas a ler pegar a bolsa a ler em comemoração ao mês do meio ambiente o sistema difusora separou diversas dicas para você implementar a sua rotina e colaborar com a preservação confira você sabia que 22 árvores podem ser poupadas com a utilização de uma tonelada de papel reciclado sendo assim prefira sempre optar por materiais recicláveis e ajude o meio ambiente meio ambiente em pauta é um oferecimento vale meio ambiente em pauta o oferecimento vale Antônio Francisco olha esse caso aqui esse caso aqui Antônio Francisco é conduzido para a delegacia de Codó por agredir familiares ele agrediu ele agrediu familiares teria agredido familiares a gente tem a reportagem a Ivone vai botar agora na tela do Bandeira 2 este é o levrador Antônio Francisco Antônio já estava sendo ouvido pela delegada Maria Tecla ele foi acusado pelos seus próprios genitores de agressão a eles e também ameaça de morte estes são os FDs a cabo Ingrid e o soldado Radiel que estavam sobre o comando deste outro FT o tenente Saulo a cabo Ingrid e o soldado Radiel foi que foram até o povoado Amparo que fica a 30 quilômetros da sede Codó o tenente Saulo disse que as denúncias já haviam sendo feitas há dias para a PM mas toda vez que uma guarnição ia até o povoado Amparo Antônio Francisco corria para o mato e horas depois voltava e aí começava de novo a agredir e ameaçar os seus pais chegando até dizer que iria matar ele se ele chamasse de novo a polícia o mesmo já tinha essa prática ele sempre fez isso os vizinhos não aguentavam mais a mãe não aguenta mais e desde a semana passada que eles entram em contato relatando a ocorrência do tipo e a gente vem indo no local só que dessa vez a gente deixou o nosso número pessoal para caso houvesse algum problema do tipo a gente pudesse fazer a condução do mesmo e foi assim que foi feito a vizinha ligou para a gente a gente chegou no local o indivíduo fugiu para os madros lá da região aí a gente fez que foi que ia sair ficou esperando no local e ele voltou quando ele retornou a gente efetou a prisão do mesmo que ainda tentou reagir mas foi feita a condução normal dele e levamos a vítima para fazer o depoimento a vítima que é além de ser mãe desse indivíduo é idosa e já não aguentava mais essa situação de agressão constante que o MIS praticava o Antônio Francisco ele foi indiciado por ameaçar sua própria família no seu depoimento ele ainda disse para a delegada que os policiais que foram buscar ele tinham obrigação de levar ele até o interior porque ele sabe que a justiça vai soltar ele o festival da reforma e construção Potiguar segue em ritmo acelerado e movimenta todas as lojas Potiguar você precisa aproveitar tá festival da reforma e construção Potiguar tudo do zero ao acabamento você vai desde a fundação ali desde o alicerce até o acabamento compra tudo que você quiser para a sua obra ou para a sua reforma tá bom? Lá tem conjunto acoplado R$ 299,90 tá aqui ó bonitão só chegar e instalar fácil, fácil, fácil piso 54 por 54 tá aqui ó ele é tipo A hein gente tipo A R$ 27,90 lá tem calha beirá o aqua pluv tem tá aqui ó R$ 129,90 é da Tigre viu? é da Tigre tábua de passar R$ 69,90 e tem muito mais tem na loja tem no site tem no zap você pode comprar do jeito que você quiser que a Potiguar entrega na sua casa na sua obra tá bom? tudo com conforto com garantia com qualidade tá certo? WhatsApp anote aí 21089999 seja qual for a forma de comprar a Potiguar garante pra você o menor preço e a entrega na sua casa ou na sua obra Potiguar africano no centro com a Fuma Coama Forquilha e Hiperatriz não perca a oportunidade vá e garanta logo os seus produtos pra reforma e construção nesse festival maravilhoso da reforma e construção Potiguar A Polícia Civil consegue apreender em flagrante um adolescente de 17 anos suspeito de ter decapitado o seu tio com dois golpes de foice o crime ocorreu na noite da última quinta-feira na cidade de João Lisboa segundo o delegado o doutor James a vítima foi até a residência do menor e logo se iniciou lá a discussão começaram lá o bate-boca e tal a avó materna do menor resolveu intervir lá pra querer apaziguar apaziguar a discussão mas uma outra discussão surgiu entre a vítima e essa idosa diante dessa situação o menor investigado do caso foi ao quintal da casa olha a arrumação foi lá no quintal pegou uma foice foice uma foice que a gente usa no interior pra derrubar caixa de banana né pois bem ele pegou essa foice e desferiu dois golpes no pescoço da vítima após a prática desse ato infracional esse menor deu no pé então logo a polícia civil tomou conhecimento iniciou as diligências com o fim de apreender esse menor infrator durante essas diligências por duas vezes o menor se embrenhou no mato igual a raposa fugindo mas os esforços policiais continuaram a própria genitora do menor relatou onde o filho estaria apontou pra polícia onde é que esse menino estaria esse menino traquino após o procedimento legal esse menor infrator foi custodiado e agora está aguardando determinação da justiça da comarca de João Lisboa o pamarro o menino foi lá no quintal buscar uma foice e atacar a vítima no pescoço meu é livre você está com dificuldade de pagar o seu boleto seu carro sua motocicleta está com dificuldade de pagar o seu financiamento Iago Brandão tem a solução pra você e vai dizer aqui ao vivo aqui ao vivo Bom dia Júnior tudo bem? Bom dia meu parceiro Bom dia pra quem está assistindo o Bandeira 2 nessa segunda-feira vamos começar essa semana falando pra você que está com dificuldade de pagar o financiamento do seu veículo esse recado é especialmente pra você vamos fazer um combinado a análise é gratuita você pode ter até 70% de desconto tudo isso que o Júnior já falou está percebendo que está pagando por dois veículos então dê um baixa nessas cobranças abusivas a solução financeira possui especialistas prontos pra te atender de forma clara e segura manda uma mensagem agora pro telefone que está aparecendo aqui embaixo ddd 9899167 6708 a análise é gratuita chega de trabalhar duro e pagar por juros abusivos hoje o recado é do Odair meu nome é Odair Andriassi e eu financei esse veículo minha dívida era de 45.823 reais procurei a solução financeira e consegui fazer a quitação por 14.205 reais e eu economizei 31.618 reais faça como eu venha para a solução financeira daí faça como o daí 69% de desconto fecha esse desconto fecha esse negócio com a solução financeira venha ser você também mais um caso de sucesso aqui com a gente solução financeira a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil obrigado assim é fácil assim é muito fácil muito obrigado gente até amanhã até daqui a pouco até às 11 às 11 no Tudo de Bom até às 11 no Tudo de Bom assim é fácil né gente reduzir aí até 70% aí é fácil né não adianta ficar pagando juros altos para banco é verdade não dá não dá não dá não dá traz aqui Jonathan na cama do Marquinho Marco Leite esse é pesado esse é forte Marco Leite de onde é que ele é o voador? é de São Bento né alô meu povo de São Bento um abraço aí para todos os nossos telespectadores em São Bento terra do Marquinho Leite e aqui lá na Nova Terra né lá na Nova Terra alô meus amigos de Nova Terra aquele abraço obrigado pela audiência olha um homem é conduzido para a delegacia após agredir a esposa ao encontrar ela bebendo com outro homem estava conversando né estava conversando mulher não pode ter amigo não é a mulher não pode ter amigo não o voador é amigo estava conversando pois bem vamos entender esse caso o André Luiz tem essas informações vamos acompanhar o Silvan Mário foi apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal pela equipe aí da Rádio Patrulha de acordo com informações o mesmo teria se envolvido em uma confusão com a sua esposa ali no bairro da Vila da Paz há detalhes a informação que chegou para a nossa equipe é que a motivação de toda essa confusão é porque o Silvan Mário teria aí encontrado a sua esposa bebendo dentro de sua residência com um rapaz aí que é membro da imprensa bacabalense é isso mesmo meu telespectador o Silvan pegou a esposa dele aí bebendo com esse rapaz e por conta disso ele não gostou e teria agredido a sua esposa ele foi preso e apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal e a nossa equipe da TV Difusora conversou ainda com o Sargento Marques que deu mais informações sobre esse assunto rapaz a gente está fazendo um patrulhamento eu mais o policial Gonçalves quando o companheiro informou a nós de uma maré da penha na Vila da Paz aí quando chegamos no local lá o alimento tinha sido evadido do local aí falando com a vítima ela afirmou que foi agredida com sopos e tapas no rosto e disse que não é a primeira vez deu que isso não acontece inclusive é complicada a situação porque muitas vezes a mulher apanha, apanha e no outro dia vai tirar queixo eu já estava se arrependendo aqui, se arrependendo eu falei, ó, já não depende mais de você eu fui entrar aqui pela autoridade da delegacia e deve tomar os procedimentos é só não ver amanhã fazer o corpo de alito Sargento Marques mas a informação que ela estava bebendo aí com o rapaz aí mesmo da imprensa procede essa informação aí? rapaz, tem como é que se diz tem indícios fortes aí, né? sim, para a imprensa o rapaz pegou o rapaz pegou ela bebendo com esse rapaz aí da imprensa é verdade? eu vi saber já da delegacia é verdade, né? tem uma foto eu ouvi umas fotos e as fotos aí está aí, né? policial falando aí mas enfim agora é o seguinte não justifica nada o cara querer agredir bater na mulher, né? a mulher vamos lá eu não quero aqui fazer juízo de valor aqui não longe de mim nada a ver com isso mas quer dizer que a mulher não pode ter amigo não, é? a mulher não pode ter amigo não não pode ter amigo não e não pode de repente tomar uma cerveja bater um papo com um amigo não o cara chegar batendo na mulher não justifica não esse negócio de agressão aí a mulher, hein? a mulher pode ter amigo não é um problema a mulher ter amigo eu não estou falando desse caso específico não que aí ninguém sabe precisa investigar mas a mulher pode ter amizade sim por que não? tu sabe quem é esse cidadão aí? esse membro da imprensa vai acabar hein? o Marquinhos estava viajando o Marquinhos estava viajando não estava no fim de semana? não estava não estava aqui nada a ver esse negócio de bater em mulher mulher pode ter amizade, gente a mulher pode ter amigo pelo amor de Deus olha, eu estou ao vivo aqui no Instagram rapaz, a gente abre aqui a quantidade de pessoa que já começa a acessar a Grace está mandando aqui um abraço para a gente um abraço olha o voador aí como é bonitão e acaba bonito olha aí o Marco Leite que luz rapaz, mas aí é bonito aí é bonito eu tenho uma equipe bonita demais não tem um? arroba J.R. Albuquerque está aqui para você interagir comigo mandar o seu abraço o seu alô eu mando o seu recado aqui bom dia a Lene está aqui Barbie também está aqui Barbie Barbie a Gleice está aqui o Maurílio está aqui a Jose bom dia para todos vocês que Deus abençoe a vida de vocês a Soraya está aqui Domingas também está aqui Miller Locutor está aqui Leandro Palian está aqui Alexandre meu amigo Alexandre rapaz lutador lutador de MMA e é colaborador lá da da Potiguar colaborador da Potiguar nos atende lá tão bem Loja Zay está aqui Dudu está aqui o Coelho todo mundo aqui com a gente ao vivo ao vivo aqui na TV Difusora a Isabel prazeres a Celine bom dia Júnior manda um alô para mim no Quatrac alô Celine alô Quatrac Marcos e Lúcia da Carlos Augusto muito bem muito obrigado a Isabel o Marcelo a Mel manda um beijo para o Anil um beijo para todo mundo no Anil gente você já foi lá no Arraial do Golden Shopping Galhau na Difusora já foi ainda não foi venha comemorar com a gente o São João o nosso Arraial está arretado de mão se eu ontem eu estive lá ontem eu vi um boi no ovilho branco se apresentando e você pode ir curtir as barraquinhas com comida típica pipoca vatapar arroz de cuxar vá lá se divertir é um lugar maravilhoso estacionamento amplo Golden Shopping Galhau com co-realização do sistema Difusora nesse Arraial arretado de pão nove dias de muita animação e claro você se divertindo com a gente numa realização cultural Ubomar bom intervalo já já volta ao vivão aqui na sua televisão e as pessoas entrando aqui no Instagram beijo para todo mundo tá volto já de volta com o Bandeira 2 hora certa junão hora certa filho hora certa xará hora certa são 7 horas e 4 minutos não se atrase cuidado com o transporte coletivo hoje é aniversário de Arari né hoje um abraço aí para Arari um abraço para a nossa população maravilhosa em Arari que bacana legal deixa eu mandar um abraço aqui deixa eu mandar um abraço aqui a um pastor que nos honra todo dia com a audiência é o pastor Carlos Sandro Sodré pastor Carlos Sandro do Ministério IBRI IB então deve ser Igreja Batista né deve ser um pastor batista um abraço para o pastor para ele para a esposa para a Lourdes né dona Lourdes é e muito obrigado pelas orações que ele tem feito aí por nós muito obrigado pastor receba o meu abraço a Rosilene Santos está aqui com a gente mandou até uma foto rapaz aqui da Rosilene rapaz a Rosilene é bonitona aí ó mandou uma foto pra gente tá assistindo Bandeira 2 um abraço obrigado viu minha amiga Deus abençoe você bom dia Júnior Deus abençoe seu dia mandou alô pra mim e meu esposo sou a Samara e ele é o Ivan da Labelle Labelle Park é lá no Maio Bão né legal um abraço pra você querida você e sua família Lourdes Lourdes assisto você todos os dias antes de sair do trabalho obrigado Lourdes Ramos muito obrigado a Leila também tá aqui Leila lá de Santa Rita obrigado a todos em Santa Rita pela audiência muito obrigado pelo carinho o Carlinhos também tá aqui bom dia Carlinhos Estrela do Parque Vitória ligado aqui no Bandeira 2 e a Kelly a Kelly também tá aqui parabéns pela família mandou alô pra Kelly lá na Ribeira 5 um abraço pra você Kelly muito obrigado pelo carinho da audiência tá a gente vai saber agora as notícias dos municípios vem aí o Boletim Municípios em Foco Jéssica Lima Olá bom dia o município de Urbano Santos completou 93 anos e a prefeitura realizou uma semana de programação para comemorar a data em comemoração aos 93 anos de Urbano Santos o prefeito Clemilton Barros realizou uma semana de programações com várias inaugurações na sede e também na zona rural do município no dia 6 foram inaugurados dois sistemas simplificados de abastecimento d'água no povoado Guaribas 2 e 3 no dia 7 foi realizado a entrega de mais três sistemas simplificados de abastecimento d'água desta vez na sede nos bairros Mudirão São Sebastião e também no bairro Fazenda já no dia 8 pela manhã aconteceu uma sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores Esse foi o Destaque do Municípios em Foco Até a próxima edição Pessoal está chegando o mês de aniversário da Mega Autopeças e ela está preparando uma mega promoção para os clientes amigos Atenção Atenção Está chegando o mês de aniversário da Mega Autopeças e ela está preparando uma mega promoção para seus clientes Nas compras acima de R$ 200 você concorre a uma premiação de sua escolha Primeira opção Uma viagem para Barreirinhas com direito a hotel translado passeio de Toyota e passeio de lancha para duas pessoas Segunda opção Um kit oficina com vários itens para deixar sua oficina mais completa Aniversário Mega Autopeças na Avenida Guajajaras ao lado do Colmac Center Já sabe né comprou passou de R$ 200 você já concorre a ir para Barreirinhas passear se divertir ou a levar um kit maravilhoso para a sua oficina Mega Autopeças é a loja dos preços baixos ali na Guajajara ao lado do Colmac Center Aqui Jonathan Adolescentes são conduzidos para a delegacia em postos de drogas Segundo a polícia os dois estavam vendendo entorpecentes próximo ao centro cultural lá de Bacabal Roda Nesse exato momento a força tática está prendendo aqui dois indivíduos aqui no centro cultural de Bacabal bem aqui na entrada e a nossa equipe acompanhando aqui toda essa situação olha só foi encontrada aqui droga com eles aí a informação que esses dois estariam comercializando drogas é isso aí né policial exato você estava vendendo droga aqui não era? não era Rafael? era olha aqui ó vendendo, vendendo vendendo, vendendo são de onde eles falaram? não, não fala não não, não olha só já aqui na delegacia regional de Bacabal a força tática irá apresentar esses dois aí ó que foi encontrado com drogas dois menores 12, 13 anos de idade eles estão sendo apresentados aqui na delegacia regional de Bacabal e você acompanha aqui no balcão a droga viu? como vocês estão acompanhando aqui algumas trouxas aqui de aparentemente ser maconha uma, duas, três quatro, cinco, seis sete, oito nove, viu gente? eles foram aí capturados pela equipe do Esquadrão Águia que teve o apoio da força tática que apresentou aí esses dois menores um disse que é de um outro disse que é de outro ninguém sabe quem está falando a verdade ninguém sabe quem está mentindo o Esquadrão Águia o Esquadrão Águia foi deslocado para fazer rondas aliás do centro cultural visto que está tendo muita família no parque no São João da cidade e aí ao chegar nós avistamos esses dois sentados quando eles avistaram as motos do Esquadrão tentaram se levantar para dispersar e a gente observou a reação deles e abordamos e foi encontrado realmente algumas cabeças de não sei se maconha ou tofe mas acredito que eles já tinham vendido algumas porque já estava só na metade do serviço deles lá o delegado vai tomar as providências isso a gente conduziu os dois aqui para a delegacia para que sejam tomadas as medidas cabíveis pela polícia judiciária quer dizer que ninguém sabe de quem é a droga né um disse que a maconha é de um outro disse que é de outro eu me lembrei da história dos policiais que abordaram dois caras botaram os caras na parede foram lá averiguar e os caras soltaram a trouxinha de maconha no chão aí os policiais perguntaram vocês estão com droga aí cadê a droga não ninguém tem droga não aí um policial viu a droga no chão e disse está aqui a droga vocês estavam com droga sim está aqui aí o malaco disse não não é minha não essa droga é sua o senhor achou quem acha é dono rapaz é só muita pia né que chocante deixa eu ir para casa vem aí a dona Kate com o bom dia Maranhão volta amanhã a partir das seis da manhã com o bandeira dois um abraço para a Oliveira para a Elisa para a Leila para a Rosângela para o Gilmar é isso gente que Deus abençoe a nossa semana até amanhã tchau 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 tchau